Isto não é uma tartaruga, ou é? John gosta de biologia. Adoro biologia. E podem-lhe pagar bem. Olha, sério? O diabo, isto não sai do sítio. Ei, ei, que to... Ei. Olha, olha, mano, até a casa aparece. Senhores e senhoras, por favor, venham montar o meu balão. Vou-te montar no balão? Nós estamos a confiar em si. Não se preocupe. Jesus, eu a conduzir. Está precoce? Normalmente sou. Ai, ai. Ai, o quê? Estamos a jogar junto. Olha o meu pé, fora. Parem de baloiçar. Eu tenho que montar. Para de dar cabelhotas, Flório. Que cheio, é o bocalhau. Uma cidade perigosa. Estejam atentas. Vamos ver alguém aí. Agora temos de ter cuidado. Então... Tchau, tchau. Tchau, tchau. E que eu tenho a vantagem, pois. Veja lá. Então aqui há os croquetilos, é isso? Sim. Ai, não viemos a uma boa hora, que assim eles quase que nem se veem. Estou a ouvir, estou a ouvir um barulho. Deixa-me ficar nos binóculos. Eles fazem assim. Estou a ouvir um, estou a ouvir um, estou a ouvir um. Estão a ouvir um. Está lá em um. Não vá para dentro da água, isso é perigoso. Olha, olha que isso é a areia movidiça, vai cair. Será que eu matei? Senhor Johnny, você vai ficar aí enterrado, isso é a areia movidiça. Não se preocupe. Ui. Ouvi um barulho, caralho. Oh, caralho. Você pode ver aquele ramo aqui, anda cá. Não consegue, vai dizer assim. Já viste? Senhor Johnny, venha ali, consegue estudar um crocodilo? Está aqui estudado. Ui. Mas tem ali também, pode estudá-los. Que aquilo depois, se fizer a coleção, se for lá ao senhor, que... Ao governador, acho que é o governador. Consegue receber dinheiro pelas coleções. Isso é fixe. Onde é que está? Olha, aqui, se olhar por meio desta, está a ver aquele pau ali na água? Aqui deste lado, se não ter... Exatamente, aí, olha assim, para a direcção do pau. E tem ali na água o chacaré americano. Já viu? Foda-se, porque é só um olhinho. Só mesmo os olhinhos. Só os olhinhos, exatamente. Esta merda, ainda não estou bem a ver tudo isto. Ai, que interessante. Reptas e lagartos. Já deu? Ai, acho que fiz merda, não? Já deu, não é? Jacaré americano. Eu não trouxe a de sniper. Não trouxe essa. A dona ajuda e se precisava de carne de javali. Há aqui os javalis. Acho que ela paga bem. Onde, onde, onde? Onde é que é, então? Eu estava aqui um. Eu estava a ouvi-lo. Já estava ali. Foda-se, já me fodeu um cavalo. É com o javalis, já me fodeu. Literalmente um cavalo. Hum, está aqui, está aqui, está aqui. TRIPLE KILL Pois não, temos que os estudar vivos. Mas, quero levar isto, não? Temos que... Têm uma faca. Uhum. Então, vamos tirar a carne para dar à dona Ju, que ela acha que ela paga bem por isso. E aí, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui. Pois, a cena é que eu não consigo levar isto, não é? Não é? Mas, vou levar este ou o croquedilo? Ai, que barulho é este? Sai daí, sai daí. Hum? Sai daí, rápido. Rápido, 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 rápido. É um croquedilo muito grande. Não ouviu? Não. Ai, 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 ele veio atrás de nós. Onde é que está o cabrão? Tem agora a carne, como é que se leva? Dá para levar os dois? Olha que top. Pois dá. Será que dá para levar outro? Olha a Alzira. Eu sei. Alzira! Está ali. Está ali o fundo. Será que dá para levar? Deixa-me cá ver onde é que eu matei o gajo. Ai, estava aqui. Ai. Já vou ganhar dinheiro. É no sítio que se vendeu ontem, não é? Mas como assim mal. Ui. Ui. Ai, que assalto. Já salvei. Já a salvei. A senhora tem que ter cuidado com os crocodilos. Não viu? Olha ali atrás e a comer. Você é doida completamente. Se eu não venho atrás de si, você morria. Não sei se tem noção. Mas você não viu aquela carroça do homem a tentar atirar para nós? Mas foi para nós? Por isso é que eu estava focada nele. Nem que havia o crocodilo. Veja, veja, veja. Veja o que está aí. Mano. Que sede. É este? É este? Não sei, acho que sim. Foi para nós, de certeza? Tenho a certeza. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Vamos lá. Dizeste que o cabrão me roubou, leva-me já um tiro no focinho. Não, não roubou. Não roubou. Roubou-o? Roubou-o? Alzira? Você da Alzira? Ele roubou-me esses gatos da carroça, não? Roubou-o? Roubou-lhe o quê? Roubou-o? 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 Ai, Sr. Jones! Sr. Jones! Sr. Jones! Olha Alzira! O que tem? Ela não me responde! Ela não me responde! Ela tem uma grande mordida! Ela não me responde! Ela está aí! Eu não vi! Ok! Vamos ajudá-la! Aqui é o hospital! Hospital é um curandeiro! Era o que eu queria dizer! Este nome é inglês! Hospital! Tem! Venha! Venha! Vamos! Como é que ela terá morrido? Será que foi o gajo que lhe atirou? É que eu nunca vi o gajo a sair da carroça! Então, Dona Alzira! O que aconteceu? Ah! Ainda estás bem? Eu sou burra! Como é o caralho! E tu vizes isto? Não me lembro de muito! Então... Eu cheguei ao pé de um cocodilo! Eu pensei que ele estava morto! Ah! Ok! Foi um crocodilo! Ele estava vivo! E não me lembro mais nada! Já passou! Correu bem! Eu pensei que estava morto! Olha! Eu também sapei-me... Quem me sapeou foi o Sr. John! Se não... Na esta hora não estava cá! Então... O que é que deve ser? Então... Eu estava focada num homem que nos estava a tentar atirar! Com tiros! E ele... Normalmente atirar é com todos! Temos que nos abrigar! Podíamos tentar se calhar ir ao... Olha que se foi daquilo! A ver se o salão está aberto! Por mim? Oi! Oi Sr. John! Deixa eu cair aqui isto! Ai não! Deixa eu cair! Deixa eu cair! Deixa eu cair! Deixa eu cair! Ai Flora! Faz bem! Ai! 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 Estava a gozar comigo! Ai o mesmo! Ah! 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 Isso deve ser problema de cascos! Hum! Não está! Vamos então! Eu ponho o da Flora! Ele parece que dança, não é? Mais para cima! 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 Calma! 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 Vais para cima! Vais para cima! Homem! Vais para cima! Ai! Oh meu amigo! Sai do cavalo! Sai do cavalo! Não me faça mal por favor! Não! Ninguém vai fazer mal! Não me roubo! Não me roubo por favor! Sai do cavalo! Tanto cuidado ao agarrar-me que eu tenho problema de anca! Sai homem! Sai homem! Sai do cavalo! Ai! São os Dottin Brothers! Por favor! Por favor! Não roubo! Dê-me isto duas! Fiquei caladinho! Tem Brina Flora! Olá! Não roubei nada a ninguém! Não roubei nada a ninguém! Não roubei nada! Não roubei nada! Vais para cima Brina Flora! Trago-te-os para aqui! Por dentro! Vais para dentro! Vais para dentro! Como é que você está depois da nossa entrevista Brina Flora? Você está Arvada ou... Ruibilla? Eu estou! Por favor! Não tire as armas! Que eu fui tirar as armas! Oh senhora! Faça pouco barulho! Oi! Fala! Mas é baixo! Ok! Isto é diferente! Não façam mal aos meus amigos! Por favor! Não me roubo por favor! Seja quieta! Sim! Sou submissa! Sou submissa! Fala baixo! Ai querido! Ai que eu vou adoro! Ai que eu vou adoro! Ai que eu vou adoro! Ai não posso implorar! Vou ter que enfiar o trapo na boca! Isto é bem feito! E gosto das submissas! Não é por nada o primo! Oh homem! Estamos a ouvir? Sim! O que é que você anda agora? Eu não consigo ouvir! A qual? Delas? Aqui, aqui! Eu e miga! Não consigo ouvir! Estão a ouvir agora? Sim! O que é que você anda com duas erreses? Para empíteres no bolso? Ah! Ofreceram... Uma! Tira a chequeada só com uma! Deixa outra no cavalo! Ah! Era o que eu ia... O que sorte é que está a apanhar aqui uns Dalton Brothers? Se fosse outros batidos ficava sem isso tudo homem! Tem razão! Tem que guardar isso do cavalo! Estou até no lobby! Nós... O que é que anda o que ia fazer? Dar a flora! Vamos à caça dos crocodilos! Senhor Dalton Brothers! Que coisa mau ainda! Claro que tem razão! Eu tinha lá no cavalo! Só que tirei por causa do outro gajo! E depois... Ela foi encontrada fodida! Onde é que encontramos aquele crocodilo? Muito, muito grande! Sabemos! E lagras! Olha uma coisa senhora! Este senhor está consigo? Eles estão os dois comigo! Sim! Nós viemos aos crocodilos! Você já lhe contou a história dos Dalton Brothers? Não? Não! Ah, cheira tanto bem! Cheira tanto bem! Eu acabei de ter uma poça de lama e estás a crescer bem! Estamos com tudo! Estamos com tudo! Vem na Minerva! Tenha uma zero! Tenha uma zero! Tenha uma zero! Estamos lá então! Está bem Dora Flora? Um beijinho para si! Está bem! Um beijinho! Eu quero ouvir lá! Eu quero ouvir lá! Eu quero ouvir lá dizer... Dalton Brothers! Não! Este está aqui! Ah! Eu vou embora! Eu vou embora! Eu vou embora! Meu Deus! Fiz! Cuidado! O que é que é que é que é que é que é que é? Eles são amigas deles! Ai que é que é que é que é que é amigo deles mais ou menos! Amigas deles mais ou menos! Eu fiz uma entrevista e acho que eles simpatizaram comigo e pronto! E safaram-nos agora! Grande Flora! Foi muito difícil! Foi uma sorte! Foi uma sorte! Foi uma sorte! Ai meu Deus! Vinha acabar tirando as armas de um cavalo! E tenho toda a transpirar! Eu tenho que buscar umas esterolas novas! Ai meu Deus! Forras! Olha! Foi fixe! Gostei Correu bem Gostou do que? Não correu mal Correu bem, caralho Este dia não está nada a correr bem Hoje não está nada a correr bem Para John Dewey's Brennan Ai meu Deus Como é que eu diria que eu era salvo pela flora Ai, ai, ai Mas atenção Parece que aqui não brincam Tem que guardar esta merda Que fora-se urgentemente Olha, sabes o que é que eu te digo? Saint Denis ainda é perigoso O seguinte, John está a quitar Dizias-te que isto já não é tão perigoso Eu vou Eu vou aguardar esta, mano, sinceramente Temos que nos abrigar no outro lado Foda-se Como assim, John, eles já foram embora Eu sei, mas Calma Ai, Jesus Ai, homem, que susto Desculpe-me lá, concesse Vou-me abrigar Foda-se, olha o que já ouviu de chinelas, caralho Olha, viemos caçar crocodilos Tentaram Agora fui vender 200 dólares Ganhei Fui Ui, quanto é que os crocodilos dão? Fugir? Porquê que o F serve para quê? Para dar uma pantera Foram logo 70 dólares Meti ali para a carroça As tartarugas Fala-se Manda embora Até aí depois O segredo primeiro É ter uma carroça Que é para poder levar muitos Quanto você consegue levar? Eu na carroça Consegui levar 100 animais Veja lá Já te deixo queira Se meirem É, aquela jacaracha Leve 100 animais Agora é que parei Como estava muito escuro Não vi a nada já Veja que é Leve 100 animais Os dois Cacei Pai E sete crocodilos Dois jacarés Cinco tartarugas E um E um E um Como é que chama aquilo Uma pantera Mas já foi Caçar aquele muito grande O grande Estou lá agora A caçá-los Então mas sabe onde é que é Concebe-nos dizer Concebe-nos Tem vários sítios É ali para baixo A seguir a linha de comboio Ali do pântano De lá de esquerda Se quiserem posso lá e mostrar Mas você percebe bem disto Eu sabe que a minha vida A minha vida é caçar Eu gosto muito de caçar Vamos então Vamos então Então vamos só Abrigar-nos Antes da tempos lá Mas isto vem em tempestade É melhor esperar um bocadinho É ali Naquele burraço Vamos ali a este burraço A outra Eu tenho aqui a carroça Última vez que ela me levou para um B Que meteu-me um dedo no pulo Porque tenho ali a carroça Então Onde está a carroça Na Neste coisa Ela fica ali Também Se nos caia é melhor guardar Vamos cá ver Pois isto cai É bonito não é? É muito bonito Homem você Como é que se chama? Julio Prata Julio Muito prazer Sim sim Julio Prata Muito prazer Sou Flora E esta é a alzira E este senhor é o jovem Está aí com os feijões ao pé da minha cara E eu quero ver a chuva a cair aí Ah desculpe lá Poxa Também não Não fez a esperança Não sei se vai Não é É bruto é Então só disse Senhores Então só disse Senhores feijões à minha frente Pai Deixe-me ver bem Que medo de costas Hummm Liga Hummm É a barriga a fazer barulho Desculpe Ah Melhor comer um pãozinho Ah Estou com fome Sim senhor Não sei-me com fome Dona Flora Já chegou É a Lara Lara? Hummm É Lara Deixe-me batizá-la Lara Não me dê a minha falecida A minha falecida Cadê-la Então olhe Vou-lhe dar uma dica Se é falecida E se o senhor Quer esquecer isso Beba um croft No álcool Por que não chamar-lhe Lara Croft Mas assim chamava-lhe Lara Croft Ficava bonita Não gosto Não gosto Não gosto Não gosto Lara Croft Não gosto Só não me feio Muito comprido Ela só entende Lara Laaaara Também é comprido Não Curto Lara Sim mas se disser Oh Laaaara Olha Olha Você como é que o chamam Cu Chamam Como é que o chamam Sim Como é que você o chama John Deweyce Brennan John Dekein Diz-se quem Só disse quem Sim John Dekein Nos barcos existe um topo Redondo Esse sítio redondo Era onde os homens maus Iriam E sofriam De ansiedade Com o habanar do barco Alguém que é o maestro Lá em cima O nome é John Deweyce Brennan Não entendi John Deweyce Brennan John Deweyce Brennan John Deweyce Brennan Brennan Tem Brennan Qual é o seu nome Jele Prata Júlio Prata É Júlio Prata É a Lara Prata Não estou habituado a prata Só trabalho com ouro branco E ouro Ah ouro também tenho Diamante Claro que quero Também tenho Consiga Não está lá em cima No hotel O que é que tem consigo O que é que eu tenho comigo Oh isso é muito Carole Quero uma aguardenta Ora vamos então ver O que é que o senhor tem Braço no ar Flora Flora Arroba Assinuar Flora Tira tudo que ela tem Uma brincadeira Bem Eu quero vos levar um senhor Foda-se Por acaso isto é top Eu estou com elas Mano Eu estou com elas E do nada Eu vou para lá Para refletir E é muito bonito E elas E elas Tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá Vamos embora Mano Mano Ela costuma refletir muito lá Não é Elas todas Elas todas queridas Olha lá, mas as senhoras vão querer que eu lhes mostre o reto do cito da casa. Alves irá mostrar um bocado a teta e o caralho, a falar assim, a falar para elas, toda educadinha como ela faz. Olha, diga-me lá só uma coisa, onde é que você comprou um passarinho desses? Pois, elas são conhecidas, elas tinham tido máscara. Antigamente, compravam-se ali em, como é que chama? Rhodes. Agora já não sei. Lana! Lana! Oh, Deus. Comprava-se em Lana. Rhodes. Lana Rhodes. Venham, venham. Está-se a rir? É um belo nome. É, é. Punteiro. É, é. Ande lá. E sai de lá. Ai, caralho. O que é isto? Que esta merda? Não é nada de mal. Vem, entra. É aqui, pode ser bem reflete, tira. Mas que esta merda. Há quem diga que isto fazia-se aqui rituais chatânicos. Faziam aqui rituais chatânicos. Caralho. Não é nada dessa merda, caralho. Tire-me daqui! Na próxima vez vai matar o seu colega. E da onde? O meu Johnny Calma? Já lhe, já lhe outra vez já apeida. Mas também acho. Flora, sai do cavalo. Vai com o senhor Johnny. Ai, não! Mas há crocodilos aqui. Isto está, crocodilo é de todo lado, ou? Experimenta lá a entrada dentro de água. 100 dólares pode ser passado aqui até o outro lado. Lindo, será que consigo, malta? Era lindo, era lindo de foder o gajo no escuro. Diga. Um ou dois? Dois? O melhor. Você é que escolheu dois dedos? Ai, dois aqui. Você é que escolheu dois?